Bom, ela se separou do personagem do Felipe Camargo, que é o Portinho. É uma peruana, tem compulsão por compras, é bem, bem louca. Viviane, que saudade de você. E aí, personagem gravando bastante, conciliando... Agora sim, na verdade, ontem que comecei aqui no estúdio, né, que é quando você começa a tirar esse óculos. Por favor, mostrar os óculos. Que é quando começa a pegar o personagem, é muito comecinho, assim, da mesa. Falar, ah, o que a gente tá fazendo, o que não tá, mas é muito gostoso. Tá muito divertido também, o que a Débora falou, elenco, equipe, tá assim, tá prazeroso. É o que conta, né? Que bom, é no prazer é que vale a pena a gente fazer o trabalho. Tempos modernos, olha, a gente vai ver muita coisa de tempos modernos por aqui no videochow. Bom, agora é com vocês aí no estúdio. Vai lá, Andresito!